E aí minha gente, hoje mais um Dicas do Doutor. Legal? Muito bem. Eu quero falar agora de uma coisa muito importante que se tem falado, que é a questão do cálcio e da osteoporose. Então a gente sabe que na vida adulta uma pessoa pode ter osteoporose porque não absorveu durante a vida a quantidade de cálcio suficiente. E é muito importante saber que até os 12 anos de idade o cálcio está bem sendo metabolizado para proteger o osso. Então as crianças devem comer cálcio em uma quantidade adequada para que durante a vida adulta ou mais tarde, principalmente as mulheres, é o que se fala muito, depois da menopausa que pode aumentar a possibilidade de osteoporose. Então se alimenta de cálcio na infância e na pré-adolescência, claro, isso não quer dizer que vá abandonar o cálcio depois. É importante também continuar comendo cálcio, mas nessa fase inicial é essencial. Então vamos cuidar disso. Aqui no Brasil está acontecendo uma coisa terrível, é que estão substituindo o leite pelo refrigerante. E o refrigerante não só não traz cálcio, como rouba cálcio do organismo. Porém, vamos criticar um pouco essa coisa do leite, tá certo? O ideal não é necessariamente leite, o ideal é iogurte. Por quê? Porque no iogurte, vamos supor, você tem um copo de leite e você com um copo de leite fez um copo de iogurte. O cálcio que tem no iogurte é o mesmo que tem no copo de leite. Mas o iogurte tem uma coisa mais legal. O iogurte, não sei se vocês perceberam que o sabor do iogurte é levemente ácido. Ah! Este levemente ácido é que faz com que o cálcio do iogurte seja melhor absorvido do que o cálcio do leite. Então, se você toma vários copos de leite, o cálcio que vai ser absorvido vai ser o de um só copo de iogurte. Então, a criança, ela deve preferir, ou os pais devem entregar à criança iogurte e não leite. Tá legal? Então, a biodisponibilidade, que significa o aproveitamento do cálcio no iogurte, é bem melhor do que no leite. Ok? Então, vamos preferir iogurte a leite. E não devemos nos esquecer que o cálcio presente na couve e no brócolis tem uma biodisponibilidade superior ao cálcio que está presente no laticínio. Tá bom, pessoal? Então, vamos usar iogurte ao invés de leite. Na boa, curta! Porque a gente sabe as coisas que você está preferindo. Tá bom? Inscreva-se no canal. Um abração para todos vocês! Um abraço para todos vocês!